Os Piratas Rocks dominaram uma era anterior a Monkey de Luffy, possivelmente foi a tripulação mais poderosa de todas que só poderia ter sido unida pelo maior poder dos mares, o de fazer as pessoas passarem para o seu lado e isso coloca em xeque tudo o que sabemos sobre o seu capitão Zback tem atitudes que lembram Luffy e Roger parece ter uma história com ele que vai muito além da rivalidade A resposta para tudo isso pode estar diretamente na joia da coroa da Ilha Pirata O gatilho para o maior incidente de todos Quero saber mais da história não contada dos Rocks? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, é Wondro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje vamos adentrar nas histórias não contadas dos Rocks Já começo perguntando para você Você tem esse pezinho atrás sobre as informações dadas de Zback vindas do governo mundial? Eu acho que tem coisa a mais aqui Aliás, tem fatos que comprovam que o Rocks de Zback não era tão vilão como foi pintado pelo governo mundial E aliás, ele se parece muito, mas muito mesmo com o Luffy Atitudes estranhas? Sim, tem muita coisa aqui para a gente falar sobre os Rocks, sobre Roger e sobre a joia da coroa de Ratnosu Se você é novo no canal, assiste o vídeo Se você gostar, eu peço para você inscrever Se você já é da pior geração, faz o que? Antes de dar o like nesse vídeo, vota no Mangão, no Prêmio e Best E olha só, uma atualização Pode votar duas vezes Se você já votou aí nessa final que eu estou participando Pode votar de novo Então se você puder me ajudar, gosta do canal, gosta do trabalho Seria uma honra ganhar esse troféu contra os gigantes que eu estou competindo É só clicar aqui no link, não leva mais do que 20 segundos para deixar seu voto Então, lembra, pode votar duas vezes com a mesma conta Recadinho dado? Agora sim, vamos falar tudo sobre a história não contada dos Piratas Rocks Então vamos lá, meus amigos da pior geração Nós não sabemos muito sobre o tempo dos Piratas Rocks Mas parece que é um consenso geral que o seu capitão foi um pirata malvado Talvez o maior vilão de uma era esquecida E claro, pode muito bem ser esse o caso Só que talvez seja uma boa ideia examinar algumas curiosidades que nos levam a esse conhecimento Sabemos que a era antes de Roger foi governado pelos Rocks E o seu capitão, o primeiro e mais formidável rival de Roger Zeebeck liderou uma tripulação pirata muito poderosa Que incluía nomes como Barba Branca, Kaido, Big Mom Entre outros piratas notórios E a tripulação era violenta e por vezes tentaram se matar O sonho de Zeebeck ser o rei do mundo E para isso ele mexeu com os tabus Garp e Roger se aliaram para proteger os dragões celestiais e seus escravos E derrotaram os Piratas Rocks lá no Vale de Deus Suas ações foram encobertas pelo governo mundial Isto é o que sabemos Mas notem uma coisa Isso tudo é o que foi contado pelo lado do governo mundial a nós Através do seu braço direito A marinha e Sengoku foi quem nos revelou tudo Mas agora sabemos que é o que parece Sengoku não estava em God Valley E isto tem implicações maiores que ele repassou apenas O que lhe foi informado por seus superiores Os Rocks são realmente uma tripulação terrorista Ou essa pouca informação é feita através da perspectiva potencialmente tendenciosa Do governo mundial Nós já vimos isso com Luffy mesmo em Arabasta Onde as informações foram alteradas para que Smoker fosse considerado um herói Que expulsou os vilões chapéus de palha E curiosamente Além de ter uma tripulação particularmente violenta E com potencial de todos ali virarem capitães Não há nada aqui que realmente grite o mal pintado pelo governo Os Rocks são muito mais caóticos Se pudermos chamar assim do que vilanescos Vamos pegar para reforçar um pouco essa tese aqui O Barba Branca Que demonstrou ser um homem Que parecia ter uma bússola moral Que apontava mais para um lado bom Porque Edward Newgate seguiria um capitão pirata malvado Isso ganhou mais contornos Quando parte real do incidente de God Valley foi reveada E nele vemos que o Zeebac age exatamente igual A ninguém menos que Luffy Ao atracar em God Valley Zeebac saiu correndo na frente de todos Esquecendo seus objetivos Isto é o que o Luffy faz em todas as ilhas que ele chega E é também um comentário inicial aqui Que talvez seja até esquecido pela galera do Roger Dizendo algo como Você tem alguma ideia de como eu me senti no ano passado? Isso é interessante Um ano antes de God Valley Foi quando Gold Roger chegou a Lodestar Roger nos diz que fez o que mais ninguém havia feito E talvez os Rocks e Roger Tenham chegado juntos a Lodestar E algo tenha acontecido lá No final do flashback de God Valley No capítulo 1096 É onde temos mais uma cena estranha Zeebac fala para o Roger sair do seu caminho Isto claro Foi em resposta a Roger Dizendo para ele esperar Agora A partir disso Dá pra deduzir que Roger e Rocks Tem uma história antes de God Valley E uma coisa mais óbvia surge aqui Zeebac aparentemente não pretendia Atacar Roger diretamente God Valley A menos que ele tivesse que fazer isso Seu objetivo era outro E por mais rivais que eles possam ter sido pintados O relacionamento deles Eu creio que não é de vilão e herói Das informações dadas por Sengoku Eu não creio que todas são falsas Ou foram alteradas Alguns pontos fazem bastante sentido Como quando ele nos conta Que os Piratas Rocks Se reuniram e trabalharam juntos Apenas para um esquema particular De enriquecimento rápido Que poderia ter sido aí o culminar Do incidente de God Valley Porque agora sabemos que a Dini Vazou informações sobre os prêmios da caça Para os piratas de todo o mundo Colocar as mãos na fruta mítica Uou Onomi modelo Seiryu Ou na Niku Niku Onomi Poderia render muito dinheiro No mercado negro Mas há claramente algo a mais Motivando os Rocks aqui Garpe, zomba de Kong No início do capítulo 1096 Sobre os dragões celestiais Estarem de posse da joia da coroa De Ratnozu Que aparentemente Foi obtida com o apoio do governo E o que poderia ser esta joia da coroa Lembram que o Roger também afirma Que se sentiu de certa forma Frustrado por alguma coisa Que aconteceu desde um evento Do ano passado Isto me faz acreditar que esse conflito todo Está relacionado a busca de ambos Por Lough Tale E Roger foi para God Valley Também em busca da joia da coroa De Ratnozu Os nobres roubaram a joia da coroa Da ilha dos piratas Que então foi vazada por Dini Que levou os Rocks E os piratas Roger E uma série de outros piratas A correrem para pegá-la E você vê um pouco mais do caos Da tripulação dos Rocks Quando você percebe que toda tripulação Está competindo entre si Para conseguir pegar esse tesouro O Capitão John diz Meu precioso tesouro Será que a joia da coroa de Ratnozu Pode ser atualmente O tesouro lendário do Capitão John Que o Bug está procurando Ou a joia da coroa de Ratnozu Pode ser uma fruta do diabo É por isso que a Big Mom Foi direto para todas as Akumas no Mi E o Kaido disse Que seria inútil aquilo Nas suas mãos Olha Fruta do diabo Eu duvido muito ser O tesouro da ilha dos piratas Até porque Big Mom Deu uma fruta para o Kaido E não faz qualquer sentido Uma ilha de piratas Manter um fruto Sem ser consumido Eu gosto da ideia De ser sim Um road polyglyph O que está hoje Em Holy Cake Porque é a única pedra Que está fora Da sua localização original Mas pode ser Qualquer coisa Até mesmo uma nova E não nomeada ainda Porém Diretamente ligada A jornada final E se for de fato O tesouro do Capitão John Isto seria um prenúncio De alto nível Feito por Etiro Oda E vai desempenhar Um papel importante No futuro E vai poder aumentar Ainda mais as ações Debug Se ele encontrar Esse tesouro Também deve ser notado Que com base Naquele esboço Dos piratas Roger Encontrando o Shanks Dentro de um baú Na sua fuga De God Valley A tripulação de Roger Ficou muito satisfeita Em deixar God Valley Com um monte de tesouros Talvez o baú Que continha o bebê Shanks Seja aquele Que eles pensavam Que continha A joia da Coroa De Ratnozu Mas alguém acabou Trocando o tesouro Pelo próprio Shanks Quem sabe Até pode ser O ovo gigante Que vemos No navio do Roger Por que não? Bom Temos essa entrelinha Incrível Então talvez Rox não fosse Um terrorista Que tentou dominar O mundo Como o governo mundial Deixa todos Acreditarem E durante o incidente De God Valley Rox e Roger Encontraram Saturno E pode ser Aí que as coisas Correram mal Para todos Porque pelo que Sabemos agora Os piratas Rox Sofreram uma Grande derrota E não sabemos Se Roger Ganhou alguma coisa Com isso Também A não ser Pelos tesouros Que ele levou Se pensarmos bem Saturno Esteve presente Onde os piratas Mais poderosos Da época Se reuniram Em uma ilha E ele saiu Completamente vivo Enquanto Rox O líder Do grupo pirata Mais poderosa Da época Acabou morrendo No processo Nada é mais fácil Do que incriminar Uma pessoa morta Por alguma coisa E rotulá-la Como um terrorista Que tentou Dominar o mundo Tentando matar Um Gorosei Saturno Um dos líderes Do mundo Mas Uma coisa Acaba ficando Mais em evidência Roger e Rox Competiam Por informações Que levariam A Lauteio E o tesouro De Ratnozu Concedia vantagem Para quem O possuísse A verdade Por trás De Rox De Zbeck Pode ser Muito mais Profunda Do que atualmente Conhecemos Afinal O sonho Dos homens Nunca tem fim Muito legal Né galera Eu gosto Como o Zbeck Foi apresentado Retratado De uma forma Que lembra bastante O Luffy Nem tanto o Barba Negra Que parece que herdou Sua vontade Está refazendo Algumas coisas Só que esses diálogos Que surgiram Do início Do Roger Dizendo Que alguma coisa Aconteceu um ano Antes E depois No final Do Zbeck Ignorando o Roger Falando Sai da frente Dá uma impressão Até que eles tinham Um contato Um tipo de amizade No nível Que o Luffy O Lao Tinha O Luffy O Kid Sabe Aquela coisa De conexão De conexão Era bom Era neutro Era ruim Também Porque escreve aqui Eu quero saber O que você pensa Se você gostou Desse vídeo Deixa um likezão Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto